Nós estamos vivendo num tempo, numa época, onde a liberdade de expressão não tem um dia de folga nesse país. E aquela pessoa, a suposta pessoa, o suposto ditador que viria para trazer isso, para trazer o autoritarismo, para implementar uma ditadura, é justamente a pessoa que está lutando contra esses ataques à liberdade de expressão. E a nossa Suprema Corte parece obstinada a controlar todo e qualquer tipo de crítica que chegue até ela. Todo e qualquer tipo de crítica que vá em direção a ela. O que eu li hoje aqui, pessoal, numa nova resolução, resolução número 742, 27 de agosto de 2021, do STF, eu não acreditei. Eu realmente não acreditei. Eu vou mostrar para vocês, vocês também não vão acreditar. Até onde esse pessoal está indo? E pior, com o silêncio cúmplice da imprensa. A imprensa, a grande mídia, 99% da mídia está calada. Sabe por quê? Porque eles sabem que esse tipo de atuação aqui não vai persegui-los. Eles podem continuar atacando quem eles quiserem. A esquerda pode continuar atacando quem ela quiser. Esse aqui é uma resolução feita sob medida, sob medida para perseguir você. Para perseguir conservadores. Para perseguir qualquer um que ouse achar que a liberdade de expressão é uma garantia fundamental da Constituição. É um direito individual garantido na Constituição. Vamos lá, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é oficial do Supremo Tribunal Federal, ok? Está no próprio site do TSE, inclusive. E eu vou mostrar para vocês certinho o que isso aqui quer dizer. Se você está chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Isso aqui é muito importante. Vou fazer o vídeo mais curto possível, mas compartilhe. Se você está gostando do nosso conteúdo, considere fazer uma contribuição de qualquer valor no Pix abaixo. Vamos lá, pessoal. Está aqui tudo oficial, né? Diário da Justiça. Está no próprio site do TSE. Você pode ver aqui em cima. Praça dos Três Poderes, blá, blá, blá. Ok. Resolução número 742, de 27 de agosto de 2021. Aqui, obviamente, o presidente do Supremo Tribunal Federal, de suas atribuições legais e regimentais. Considerando que eles dão a justificativa, porque eles estão implementando isso. Tem várias importantes aqui, mas é que eu quero deixar clara essa aqui, que eles colocaram bem no finalzinho. Considerando o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, número 16, da Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. O Supremo Tribunal Federal está atuando para te perseguir, para cercear críticos baseado em recomendações das Organizações das Nações Unidas. Qual brasileiro votou em algum membro da ONU? Tem algum membro da ONU eleito pelos brasileiros? Então, por que a ONU está influenciando nas decisões que vão decidir o que você pode falar ou não? E quando a gente fala dessa Agenda 2030, todo mundo diz que... Teoria da Conspiração. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Olha lá, os loucos. Agora está aqui num documento oficial do Supremo Tribunal Federal, falando da Agenda 2030, que eles estão se baseando nela, para fazer isso aqui, pessoal. O mais grave é o que isso representa, tá? Resolve, ou seja, a partir de agora isso aqui está implementado. Ah, outra coisa importante para a gente falar é isso aqui também, ó. Considerando que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e IBGE, mais de 80% da população está conectada à internet e cada vez mais as plataformas digitais e mídias desempenham um papel crucial no acesso à informação e no exercício prático da liberdade de expressão. Então eles já mostraram claramente aqui que eles querem cercear a internet, porque eles estão incomodados com a liberdade de expressão. Vamos lá, o que é que eles decidiram depois disso tudo, de todas essas coisas bonitas aqui, falando que vão utilizar da Agenda 2030 e preocupado com o jeito como o brasileiro utiliza a internet. Artigo 1º. Fica instituído o programa de combate à desinformação no Supremo Tribunal Federal com a finalidade de enfrentar os efeitos negativos provocados pela desinformação e pelas narrativas odiosas à imagem e à credibilidade da instituição. Ou seja, o STF utilizando de uma resolução para proteger a si mesmo de crítico, de críticos. Eles não querem ouvir críticas a respeito do trabalho deles, a respeito da credibilidade da instituição e de seus membros. Ou seja, os ministros também estão protegidos. Então agora você tem que tomar muito cuidado que você vai falar a respeito dos ministros, tá? Mesmo que eles estejam adotando, abrindo inquéritos ilegais, inconstitucionais, sendo autoritários, perseguindo críticos, prendendo deputados, prendendo jornalistas, prendendo líderes de partido, deixando pessoas presas sem que os advogados tenham acesso aos autos, tá? Então se você reclamar disso, você pode ser enquadrado nisso aqui. O programa de combate à desinformação acerca das liberdades de comunicação, a fim de manter a proteção da corte acerca de liberdades de comunicação. Proteção de corte. Proteção da corte. O PCD será gerenciado por comitê gestor e executado em dois eixos. Atuação organizacional com as seguintes ações. A organização interna. Definição das atribuições dos responsáveis pela execução das ações e reuniões periódicas para monitoramento de resultados. Ou seja, vão escolher entre eles mesmos lá quem serão as pessoas que irão nos vigiar sobre o que a gente está falando. Aperfeição de recursos tecnológicos. Desenvolvimento e aquisição de recursos de tecnologia para identificação mais séria de práticas de desinformação e discurso de ódio. Pessoal, você realmente quer ter suas falas censuradas baseadas na opinião de algum burocrata do STF ou do TSE sobre o que é discurso de ódio? Ele decide o que é discurso de ódio ou não e ele vai e te censura? Ele te persegue, te coloca nesse inquérito ilegal? Porque eles já demonstraram que eles estão completamente dispostos a abrir inquéritos ilegais, ok? Então é isso que você quer? E tudo para agradar a agenda 2030 da ONU? Isso aqui também é muito bom, pessoal. Diálogos institucionais e aproximação do grupo gestor com instituições públicas e privadas que atuam no combate à desinformação. Essas aqui são basicamente aquelas agências de checagem, né? Que a gente sabe que só checa coisa contra a direita, nunca checa algo contra a esquerda. E são mais ou menos os ministérios da verdade, os regimes ditatoriais. Onde tem um ministério censor lá que diz, isso aqui é verdade, isso aqui não é, isso aqui pode ser publicado, isso aqui não pode. Se você publicar isso aqui, a gente vai te censurar e se você insistir, você vai preso, tá? Isso aqui é o embrião disso tudo. Na verdade, isso aqui não é nem embrião, pessoal. Isso aqui já é criança de 5 anos disso tudo, tá? Bom que eu falei, mas eles colocaram no texto também, né? E privados que atuam no combate à desinformação, órgãos de investigação, entidades, agências de checagem que buscam solucionar problemas de desinformação e discurso de ódio, bem como a realização de eventos e seminários. Toda hora eles falam discurso de ódio. Por que que eles falam isso toda hora, pessoal? Porque discurso de ódio é um termo subjetivo, eles podem encaixar qualquer opinião nisso aqui, tá? E obviamente eles vão selecionar as que vão. Você é de esquerda e falou que vai matar o presidente, você tá liberado. Você é de direita e tá insatisfeito com alguma decisão do Alexandre de Moraes, você vai cair na malha fina, ok? Ações de comunicação com as seguintes ações. Alfabetização midiática, meu Deus do céu. Alfabetização midiática? O que que isso quer dizer? Vocês vão ensinar os jornalistas como devem se comportar? O que que é correto? Capacitação de servidores e funcionários terceirizados. Jornalistas profissionais e influenciadores digitais. Aqui eles vão pegar o todo influenciador digital que não gosta do Bolsonaro e vão dar um up nas redes dele. Vão falar, ó, você tem passe livre pra falar o que quiser. E você que for de direita, você... Ou você se capacita aqui com a gente. Ou você se alfabetiza aqui com a gente. Ou você já sabe qual que é o seu destino. Pra identificação de práticas de informação... E mais uma vez eles falam aqui de discurso de ódio, como eu disse. Esse conceito é subjetivo, eles gostam dessa frase pra poder utilizar da forma como quiser. Como quiserem pra perseguir seus críticos. E forma de atuação pra combatê-los. Contestação de notícias falsas. Notícias falsas é, obviamente, o que eles não queiram. Né? A gente não pode criar esse termo subjetivo, pessoal. Fortalecimento de imagem. Ações constantes. Ah, tá. Contestação de notícias falsas. Publicação de notícias em página especial denominada Verdades do STF. Ou seja, agora... Não existe a verdade, tá? Existem verdades do STF. Não existe verdade do STF. Só existe uma verdade. Existe mentira e a verdade. Não existe a mentira, a verdade e a minha verdade. Então, esse Verdade do STF aqui é justamente porque... A gente já sabe que a verdade natural, a verdade real, não vai ser muito levada em consideração aqui. Pra contestar boatos ou desmentir notícias falsas sobre a corte e seus integrantes. Fortalecimento de imagem. Ações constantes de comunicação com materiais públicos. Para públicos diversos. Com a finalização de disseminar informações verdadeiras. E produzir conteúdos que geram engajamento positivo sobre o tribunal. Os caras vão utilizar dinheiro público pra produzir conteúdo. Pra gerar engajamento positivo sobre o tribunal. Os amigos... Poderão ser convidados a participar da execução das ações mediante acordos de cooperação técnica não onerosa ao STF, instituições públicas e privadas, entidades e empresas com atuação no ramo. Ou seja, eles já estão deixando a porta aberta aqui pra participação de agências de checagem. E qualquer um que não for direito, a gente sabe muito bem como isso funciona. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Então, desde o dia 27 de agosto, pessoal, nós temos uma resolução do STF, assinada pelo presidente Luiz Fux, aonde a censura está instaurada no Brasil. Principalmente se for contra críticos do STF. A partir de agora você tem que tomar muito cuidado, porque o STF decidiu que você não pode sair falando qualquer coisa. E através de termos extremamente subjetivos. Discurso de ódio. O que é discurso de ódio? Narrativas odiosas. Desinformação. Como que a Suprema Corte de um país estabelece critérios tão subjetivos pra ir atrás de cidadãos que estão emitindo sua opinião? É justamente assim que as pessoas são... Se você nunca entendeu o que acontece em Cuba, por que a pessoa é presa lá por crime de opinião, você nunca entendeu o que é crime de opinião, agora você está entendendo. E esse tipo de autoritarismo nunca vem com sua real intenção aparecendo, com a sua real face aparecendo. Ele sempre vem disfarçado disso aqui. Precisamos fortalecer as instituições, precisamos combater discurso de ódio, precisamos preservar a democracia. Você acha que eles vão fazer uma resolução falando isso aqui é pra calar quem está me criticando? Você acha que eles vão fazer isso? Não vão, pessoal. Amigos, compartilhem esse vídeo. Extremamente importante, a gente precisa mostrar o que está acontecendo lá dentro. E mais uma vez, por que é tão importante as manifestações do dia 7? Essa resolução aqui tem que ser revogada imediatamente. Isso aqui é um atentado claro contra a liberdade de expressão, contra as garantias individuais. E é uma ameaça clara a qualquer um que ouse criticar o STF, pessoal. Isso não pode ficar desse jeito. Não pode ficar desse jeito. Eles não podem decidir o que nós podemos falar. Eles não podem decidir quais críticas eles querem ouvir. A verdade é essa. Compartilhe esse vídeo se você gostou do conteúdo. Deixe seu like, seu joinha, se inscreva no canal. E se você quiser fazer uma contribuição, nosso pico está abaixo. Um grande abraço, meus amigos. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.